Quando eu entrei no congresso e vi aquela galera no congresso, eu falei, mano, quem ganha dinheiro não sou eu. Quem ganha dinheiro é o dono do congresso. Aquela frase que é, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Cara, por que isso daí? Já parou a pensar, mano? Porque o reino do céu não leva dinheiro, pô. Morreu. Não leva porra nenhuma. Cara, acho que deve ter milhares de interpretações, né? Mas cara, a minha interpretação é assim, que a gente está falando sobre ser inteligente. E ser inteligente não necessariamente tem a ver com você criar um negócio que vai te dar o maior prêmio. Então, olha a relação. Não é que o rico é do mal. Igual muitas vezes até as pessoas pregam que, poxa, não, é rico, é coisa do mal e corrompe as pessoas. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. É que quando a pessoa é muito rica, ela tende a ser uma pessoa que tem menos dores. Ela tem menos problemas. Por mais que tenha problemas diferentes, ela tem menos problemas. Ela tem mais bens materiais. É muito mais fácil um pobre financeiramente acreditar em Deus do que alguém que é muito rico e tem acesso a, porra, eu quero viajar, vou viajar. Eu quero, eu quero comer, eu quero. É muito mais fácil, né? Então, tem um componente aqui onde o dinheiro, muitas vezes, ele te transforma em uma pessoa mais cética. E quando você é uma pessoa muito inteligente, você muitas vezes vira também uma pessoa mais cética. É por isso que uma pessoa mais inteligente, ela tem mais medo de arriscar, porque ela é mais lógica. E eu acho que empreender e fazer negócio tem a ver com um pouquinho de... E eu não sei qual é a palavra... Tem uma palavra do Ken sobre isso. Animal spirit. Animal spirit. Espírito animal do empreendedor. Entendeu? A pessoa que fala... Não é só inteligência. Tem um pouco de cara, bora pra cima, vai dar certo esse negócio. Entendeu? Não é só lógica pura. É, então eu acho que tem a ver com isso também. Não é o excesso de inteligência. Mas isso daí deve ser... Isso daí é difícil de replicar, é difícil de ensinar. Não é esse espírito animal. É, o Keynes, que é um economista em inglês que ele é muito influente, né? E hoje ele ainda é muito utilizado, mas distorceram um pouco o que ele falava. O Keynes era o cara que falava que na crise o governo tem que gastar... Gasta mais. E os governos adoraram isso. Ah, entendi. Começaram a gastar muito. Aí o Hayek, que eu citei aqui, falou pro Keynes. Isso aí vai dar errado, cara. Ele falou. Não, mas se eu der errado eu corrijo. Só que ele morreu. Morreu muito jovem. Então não pôde corrigir. Mas ele tinha essa visão de que a luz da razão, a luz fria, sim, a decisão de empreender, ela não se sustenta. Então o empreendedor ele faz por quê? Porque ele tem uma crença de que, olha, a razão tá me mostrando que não é tão bom assim, mas vai dar certo e quando é certo vai ser melhor do que a gente tá vendo aqui no papel. Ele vai lá e faz. Sabe quantos por cento das empresas quebraram nos Estados Unidos nos últimos 100 anos? 99,9%. Quem que vai empreender vendo uma estatística dessa? Aí você é uma pessoa inteligente e lógica e fala, empreender não parece fazer sentido. Agora, estatisticamente, quem tem uma inteligência como a minha, estuda aqui em X anos, tem um salário de 10 mil reais aqui. Cara, olha só que louco. Hoje, se você estudar seis meses bem e você tiver um grado de assinamento legal, você se forma um desenvolvedor. Você vai para um mercado onde o grau de empregabilidade é 100% e você tem um salário de entrada de R$4.500 a R$5.000. Caraca, por que alguém inteligente, claro que tem outros caminhos, mas de uma forma geral, por que alguém vai precisar de uma coisa diferente? Vai querer se aventurar num mercado onde 0,01% ganha. É mais no Brasil, né? Caraca. Entendeu? É, aqui se torna... Então, e é esse espírito animal que faz o cara empreender essa inteligência diferenciada? Porque, porra, vamos combinar que por essa estatística aí, não faz sentido mesmo não. Era melhor ser CLT. Sim. Né? É, mas é aquela questão do risco versus recompensa que o primo falou. Tipo, eu acho que as pessoas que são muito inteligentes, eles olham para esse caminho deles. Vocês, vocês olharam para o caminho do CLT e falam, mano, que 20 anos, como que eu vou estar? Você olha aquele gráfico na sua mente, na sua vida, você vê que o gráfico não está subindo muito. Tem a ver com isso ou tem a ver com... Cara, eu queria que minha vida fizesse mais sentido. Como é que é? Cara, eu vou falar o meu caso. Eu não empreendi porque eu pensei de uma forma lógica e falei, que incrível, eu vou ser o empreendedor do prêmio maior. Na verdade, eu fui empreender porque eu fui negado por todos os bancos de investimento no Brasil, cara. Necessidade no final. Mas eu queria ser, cara, um puta funcionário legal de um banco de investimentos. Aí ninguém me aceitou. Porra, e talvez os caras até tivessem acertado. Mas acertando ou não, foi isso que me levou para o mundo dos negócios, sabe? Então eu fui empreender um pouco pelo... Pô, eu queria trabalhar no mercado financeiro e a única coisa que tinha, porque ninguém me deu oportunidade. Eu acho que a maioria dos brasileiros, eles falam assim, cara, ninguém quis me contratar, está tudo dando errado. Porra, eu preciso vender aqui meu brigadeiro, preciso abrir minha lojinha aqui, preciso abrir meu negócio de cortar cabelo. Preciso fazer alguma coisa para mexer, senão eu vou morrer de fome. No meu caso, não para não morrer de fome, mas é porque não tinha outra alternativa. Só que quando eu comecei a empreender, passados alguns anos, porque o começo foi muito duro, aí eu olhei para trás e falei, cara, que animal que isso aconteceu. Não tem nada que podia ter acontecido melhor na minha vida, porque quando eu descobri o prêmio e eu aprendi a jogar o jogo, eu falei, nada poderia me dar esse resultado. E aí foi quando eu passei a continuar empreendendo por opção. Por intenção, e não por acaso, como foi o motivo que me fez entrar. Eu fui no caso porque a internet facilitou muito as coisas. Eu era funcionário público. Se eu não fizesse nada, daqui a 15 anos eu estava me aposentando como coronel, no mínimo. Talvez eu chegasse a general. Não, seria ótimo. Vida tranquila. Tem amigos meus do Exército que falam, cara, queria seguir um caminho tipo teu, mas só faltam 10 anos, só faltam 15 anos para aposentar. É um só bem relativo. Nossa senhora, 10 anos, muita coisa pode acontecer. Só faltam 10 anos, pô. Eu estou há 4 anos na internet e isso mudou a minha vida. Mas por que eu comecei a empreender? Porque na internet as barreiras de entrada, elas ficam mínimas, cara. Vocês tiveram que pagar algum alvará para o sindicato dos podcasts do Brasil? Porra nenhuma. Tiveram que se filiar ao órgão dos podcasters do Brasil? Nada disso, pô. Não tem boleto para pagar. Para de dar ideia. Pois é, né? E já me procuraram para criar um sindicato de educador financeiro. Eu falei, bando de socialistas, não vou criar sindicato nenhum. Mas esse é o ponto. Aqui você tem muito menos barreiras para empreender. E na internet, a pior coisa que pode acontecer é você criar um negócio que ninguém assiste. Mas o custo da criação do negócio é muito baixo. Então, como o custo do erro era muito baixo, essa conta de 99% vai dar errado, eu pensei, tá, mas se eu der errado, eu perco muito pouco. E se eu der certo? Isso muda a minha vida. E aí começou a ficar interessante. E no Brasil, a gente tem muita gente empreendendo por necessidade, porque a gente tem uma combinação aqui no Brasil de um mercado de trabalho que durante muito tempo sofreu ali com o processo trabalhista. O meu avô, por exemplo, teve um restaurante. Depois de um certo momento, saiu um funcionário, processou ele. Os outros todos que saíram, processaram com o mesmo advogado. Porque era aquela época onde, para processar, a gente não gastava nada. Então, a melhor coisa é processa. Não der nada, não perco. Se der alguma coisa, eu ganho. Ele começou a fazer acordo. Então, todo mundo processava. Então, tem o pessoal que quer arranjar emprego, mas o empreendedor quer contratar o mínimo possível, com medo de tomar um processo. E além disso, num país de proporções continentais, você pensa num salário mínimo, R$1.100. É muito pouco aqui em São Paulo, certo? Eu já fui para cidades no interior de Roraima, onde se for pagar R$1.100, ninguém trabalha formalmente. Porque, para o empregador pagar R$1.100 para aquele cara lá, ele tem que, primeiro, ter o dobro provisionado. Porque tem FGTS, tem 13º, um monte de coisa. Só que o negócio dele paga imposto assim que ele fatura, não é sob o lucro. Então, esse cara tem que conseguir gerar R$2.500 para ele, para ele pagar R$500 de imposto, aí sobra R$2.000. R$1.000 ele dá para o cara, e os outros R$1.000 vai pagando para o governo, por uma hora isso voltar para o cara. Em cidade de lá do interior de Roraima, ninguém é empregado assim. Então, não tinha como ter. Se o cara for seguir a legislação, está todo mundo desempregado. Aí tem que empreender, pô. É. Entendi. Eu gosto do caminho de empreender. Só que, como vocês estavam falando, é meio que olhar para o... O Elon Musk fala que é olhar para o abismo mascando o vidro. Está ligado? É tipo uma loucura. É loucura. É mais... Sei lá. É legal. Vocês sentem que vocês estão jogando o jogo certo da vida agora? Cara, eu... A pergunta é diferente, né? É. É muito bom, né? Jogando o jogo da vida. Olha como é que foi comigo empreender. Eu percebi que eu estava jogando o jogo errado. É o jogo da CLT. Cara, eu dava aula na faculdade. Então, eu sou formado em Educação Física, né? Primeira formação. Só que eu sou formado de uma linha acadêmica. USP, mestrado, batido doutorado, escrevo artigo científico e... Como é que ganha um... Como é que ganha um professor? Como é que ganha um... Como é que ganha um professor? É. Como é que ele é remunerado? Ele ganha por hora a aula. Por hora. Um professor ganha por hora. Então, eu ganhava por hora. Eu comecei sendo estagiário, ganhava R$3,00 a hora. Depois eu virei um professor de Educação Física, ganhava R$10,00 a hora. E trabalhei, aquele negócio todo. Fui dar aula na faculdade e ganhei R$30,00 a hora. Aí o cara falou, pô, se eu fizer mestrado, você vai ganhar uns R$50,00 a hora. Por que eu fui fazer mestrado? A verdade é a seguinte... Para ganhar R$50,00 a hora. Essa é a verdade. Eu fui fazer mestrado para ganhar mais. Aí eu dava aula na graduação. Eu soube que se eu fosse professor de pós-graduação, eu ia ganhar R$70,00 a hora. Por que eu fui para a pós-graduação? Para ganhar mais dinheiro. E até um dia que tem um congresso da Educação Física chamado Fitness Brasil. Ele acontece todos os anos em Santos. Gigante, maior do mercado, tal. América Latina. E eu tinha lá um sonho de ser o palestrante daquele lugar. Para quê? Para ganhar mais, mano. Era isso que eu queria. Eu falei, eu quero ser reconhecido, quero ganhar mais. E aí está aqui, está aqui o meu jogo. E aí três anos trabalhando. E recebi a mensagem. Cara, a gente quer uma aula tua. E mais ou menos a mesma aula que eu dava na faculdade, cara. E o cara falou, vou te pagar R$170,00 a hora. Eu falei, ah, bem-sina a vida, né, velho? Cheguei, cheguei. E é um congresso que passa a ser num congresso no Brasil inteiro, o mundo todo, sei lá. Mas 20 mil pessoas no congresso. Mas 20 mil pessoas. Eu botei o meu crachá, palestrante, R$170,00 a hora. Cheguei. Quando eu entrei no congresso e vi aquela galera no congresso, eu falei, mano, quem ganha dinheiro não sou eu. Quem ganha dinheiro é o dono do congresso, velho. Ali eu estava aprendendo a questão de descentralizar, de escalar e de não vender a minha hora. Ali eu entendi que o cara que ganhava dinheiro, ele comprava a minha hora. Ele compra a hora das pessoas para aquelas pessoas que são ultra especialistas e capazes no assunto, darem o show. O cara não dava o show. Quem dava o show eram os professores que ele contratava. E ali em 2011 ou 2012, eu falei, está na hora. Deu mesmo ter o meu, sei lá, Fitness Brasil. E aí eu comecei a empreender. Mas aí veio um novo desafio, né? Que tem um autor chamado Michael Gerber, que ele escreveu O Mito do Empreendedor. Ele fala assim, ó, o cara tem que saber não apenas do negócio, ele tem que saber de negócio. Eu sabia do negócio. É o que eu explicava, eu sabia daquilo. Quando você vai aprender de negócio, aí essa coluna baixa para caramba e uma outra é exigida. E aí nessa hora o espírito animal, velho, ele tem que aparecer. Porque o cara que empreende é um cara que não tem segurança, não tem certeza, o futuro é incerto, mais o prêmio. Eu aqui, no meu caso, eu fui atrás do prêmio. Em outras palavras, eu fui atrás do dinheiro. O segundo motivo é que meu pai morreu há cinco anos. E quando ele morreu, porque ele teve falência múltipla dos óculos, ele morreu e trabalhou CLT a vida inteira. A gente, quando a gente descobriu quanto que ele tinha, a gente descobriu que ele estava rico. Quando a gente viu o dinheiro do meu pai, pô, meu pai tinha tudo isso, cara, de grana? Caralho! Mas ele morreu, minha mãe está com o dinheiro, minha mãe é rica, mas está sem meu pai. Então, tipo, demorou muito para enriquecer e não pôde usar o dinheiro. Falei, bom, eu quero trazer isso mais rápido. Quero poder aproveitar, né? Quero poder aproveitar. E a grande questão não é o dinheiro por si só, é o que você faz com o dinheiro. E inevitavelmente é sempre tempo de qualidade com a sua família. Não tem, não tem, cara. Quando você tem mais grana, é mais tempo de qualidade com a sua família, é mais tempo de qualidade com a sua saúde, é mais tempo de qualidade com as pessoas que são importantes e, de fato, você contribui com pessoas que também precisam. Porque, por exemplo, um espaço como esse aqui é a oportunidade de falar para muitas pessoas que estão nessa jornada que é possível, que vai dar e que ainda não conseguiram construir esse tempo de qualidade. Então, acho que é importante falar isso. E aí E aí E aí E aí E aí